Já foi o governo do Ministério da Saúde anunciado este laboratório e a sábado o lorou do anulores em Ida, Timor-Leste, e a uma caso positivo do coronavírus Ida, a população Sira e a capital Dili, Balon, sente pânico no negociante Sira, decidiu apagar a provisória Sira na atividade. A população Balon, Mosfilaba, Ida, Ida, no município, rodeado com o Covid-19 no resenso Sira. Negociante Sira e o mercado público, Anissa Manlewana, Notaibesi, Ateteng, a situação de mostrar o vendedor Sira e o rendimento, inclui o movimento comprador menos ou de compras. A população Sira e o mercado público, Anissa Manlewana, Notaibesi, Ateteng, e a sábado, diretor da companhia Jacinto, Clarice, Ateteng, a situação de rendimento, compara o tempo ulo, tampa o surto Covid-19 no resenso Sira e o que decide para Ida e o município, rodeado com a prevenção da pandemia. A diretora informa da dão, Sira continua a exportar o sábado, se é estrangeiro. A diretora, o governo timor-leste decide estar em emergência, Sira é a parte pronto cumprir, mas o governo tem que ajudar o pagamento para o trabalhador Sira e a companheira Fere. O governo, pronto, tem o governo, o governo tem que ajudar, o governo tem que ajudar, pois a situação é a gente, a gente tem que ajudar, mas a gente fala para o governo, ou então o governo não apoia o governo, e a fulana não é a laranja, quando a gente está. Sira tem que colher a truma, a gente tem que fazer apoio ao salário para o Estado Sira, e a gente não precisa ter o governo, não é tudo, agora é o setor privado, é o empresário, a gente precisa ter o tempo. A observação ZMN é terreno no Takatak, mas que Lousa Barak, mas decide estar provisório, mas que Lousa Barak não se continua a ralá o Sira em atividade e negócio, a gente está em bairro. Gasparina de Souza, Jacinto Fuka, ZMN.